Aqui é o André do Switch em Brasil, eu já fiz um vídeo com esse tema, mas na época o canal era meio pequeno e o pessoal não viu muito esse vídeo. Então eu estou retrasando aqui o tema que é o seguinte, por que empresas geram rumores e vazamentos sobre si mesmas? Por que a Nintendo, a Sony ou a Microsoft fazem rumores e vazamentos sobre si próprias? Não é um problema, não é um detrimento para ela realizar rumores e vazamentos? Não, tá? Mas por que as empresas fazem isso? Qual que é o objetivo por trás de algumas empresas vazarem informações? E todas as informações que a gente fica sabendo são de propósito? Será que elas foram plantadas? Bom, vamos falar do básico, né? Por que as empresas vazam informações de propósito, né? Por que elas fazem isso de propósito? Bom, então eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você aí, né? Você trabalha para o Joãozinho Games, tá? O Joãozinho Games fabrica videogames e jogos e etc, tá? Então é o seguinte, o Joãozinho Games, ele está pensando no seu próximo console, beleza? E ele quer saber se o próximo console vai ser portátil ou de mesa. Ele está em dúvida ali se ele quer um console portátil, um console de mesa e etc. Então o Joãozinho Games, ele solta dois vazamentos. O primeiro, ele fala o seguinte, o nosso próximo console vai ser de mesa e vai ser 8K, 200 FPS. E o outro vazamento é o nosso console vai ser portátil e vai rodar 2K, 60 FPS, beleza? Ele solta esses dois rumores aí na net, libera para algum jornal alguma coisa, as pessoas vão replicando e etc. Tá, mas e aí? O que o Joãozinho Games ganha com isso? Bom, ele ganha informação sobre o que as pessoas pensam sobre esses dois produtos. O primeiro, o console de mesa, ele vê que, pô, tá pegando uma atração muito maior. Tá muita gente falando, nossa, aí finalmente o Joãozinho Games vai lançar o console de mesa mais foda do mercado e tá todo mundo animado. O segundo, o segundo rumor, não tá tendo uma atração tão legal, as pessoas não me parecem muito interessadas, o pessoal fala, nossa, portátil, já tem o Steam Deck, já tem o Switch, meu Deus, eu não quero um portátil, eu quero um console de mesa. Então, só com esse vazamento, o Joãozinho Games já percebe que, poxa, talvez a gente não foque no portátil, vamos focar no console de mesa, que é o que as pessoas estão esperando que a gente faça, né? E aí, conforme nisso, você vai planejando o seu futuro, né? Beleza, a gente sabe que o pessoal tem mais interesse, né? O pessoal gostou mais da notícia do console de mesa, então, vamos começar a investir nesse console de mesa aí. Aí, daqui a um ano, a gente faz outro vazamento sobre as specs, mas agora a gente faz um vazamento que o console de mesa vai ser 4K, mas vai custar 200 dólares. E aí, a gente vê o que o pessoal acha dessa informação aí, aí a gente vê se o pessoal tá feliz ou tá triste, se o pessoal tá puto ou tá reclamando, né? Então, a gente começa a pegar essa informação, talvez, né? Console de 4K, etc., o pessoal não curta a ideia, né? E conforme você faz esse vazamento, o pessoal fala, não, eu quero 8K, ah, eu quero 16K, mas nem que eu tenha que pagar mil dólares, eu quero um console de 16K. Aí você vê um monte de gente falando que quer um console de 16K, de 16K, de 16K e vai pagar até 700 dólares, 800 dólares, um console mais potente do mercado. Aí você vê que ninguém tá afim de um console de 4K baratinho. Então, talvez a sua ideia não seja essa, talvez os seus consumidores ou o mercado não esteja interessado nisso. Ah, André, mas as empresas fazem pesquisa pra chegar nesse tipo de informação. Sim, claro que as empresas fazem pesquisa. Porém, o problema da pesquisa é que ela conversa bem, de maneira randômica, mas ela não entrega a visão dos seus próprios consumidores, né? Quando você realiza vazamento, seus consumidores, eles tendem a ser muito mais ativos em dar suas opiniões do que quando você faz pesquisa, né? Então, o vazamento, ele é bom pra atingir uma grande massa e principalmente dos seus fãs, porque são as pessoas que vão ser mais ativas em falar sobre esses vazamentos. Enquanto a pesquisa, ela dá uma visão meio que geral do mercado, que é importante, mas não é tudo. E principalmente uma empresa de games, talvez não é nem a mais importante. Talvez saber o que o seu público específico pensa seja muito melhor. E aí esses vazamentos ajudam você a ter uma ideia ali do pessoal dos games, dos seus próprios fãs, o que os seus fãs estão achando, etc. Isso significa que todo vazamento é plantado de propósito? Não. Então, às vezes acontecem erros, né? E assim, eu já vivenciei alguns desses erros, né? De mandarem pra pessoas e-mails que não era pra ser mandado e essa pessoa deixa vazar, por exemplo. Então, assim, um amigo meu, ele trabalha como merchandising de uma empresa de filmes, tá? Que faz merchandising pra uma empresa de filmes. E assim, isso, né? Ele me contou. Sem querer, né? Essa empresa, ela mandou o merchandising de um filme que não tinha sido nem anunciado ainda. Pro e-mail, né? De todo mundo que faz o merchandising pra essa empresa. E acabou vazando com uma certa antecedência e tal. Quer dizer, o filme já tinha sido anunciado, mas vazou com uma certa antecedência algumas coisas que não tinham sido confirmadas ainda, né? Tempo de duração e etc. Então, assim, não foi de propósito. A pessoa que era responsável por mandar o merchandising pras pessoas divulgarem e acabou mandando informação demais que não tinha sido divulgada ainda. Foi um erro honesto. Então, assim, nem todo vazamento é plantado pra empresa saber qual que é a informação ali que as pessoas estão pensando em determinado produto. Às vezes, pessoas simplesmente erram, né? E mandam errado mesmo. Então, assim, tem uma empresa de filme aí, que nem eu falei, acabou mandando uma informação a mais que não era pra ter enviado. E aí, todo mundo que fazia o merchandising dessa empresa acabou recebendo uma informação adicional ali que não era pra ter recebido naquele momento. No caso, um tempo de duração, alguma coisa assim. E, que nem eu falei, né? Às vezes, esses vazamentos acontecem. Às vezes, o pessoal que trabalha no Walmart, por exemplo, recebe a informação de estoque com antecedência. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha no Walmart sabia que os OLEDs do Pokémon seriam estocados com três semanas de antecedência? Porque eles recebem essa informação que tá nesse dia tal. A gente vai receber esses produtos, a gente tem que estocar e a gente tem que colocar na frente da loja, né? Então, o pessoal já sabe que esses produtos vão chegar e já sabe o que eles vão ter que fazer com esses produtos. É claro que eles não podem divulgar essa informação. Mas, de vez em quando, alguém divulga. Então, nem todo vazamento é plantado e serve um propósito. Às vezes, essa empresa simplesmente erra e, às vezes, pessoas têm informação e acabam divulgando, mesmo sendo errado e mesmo sendo até um crime, né? Porque você assina um contrato, etc. Mas, a pessoa que tá no fundo da cadeia de produção não se importa muito com isso e acaba divulgando mesmo. Porque sabe que, no final das contas, não vai dar em nada e também nunca vão descobrir quem fez, né? Então, assim, só pra resumir. Por que as empresas realizam vazamentos de informações, etc? Muitas vezes, é pra coletar o pensamento do seu público sobre determinada coisa que ela está planejando. Talvez seja um console, um jogo, um planejamento, alguma coisa assim, né? Que nem eu falei aí do Joãozinho Games, que lança dois rumores. Um sobre um console de mesa, um sobre um console portátil e ver qual que vale a pena investir pra frente. Se muito mais gente tiver mostrar e mais interesse, mais tração, mais comentário, etc. no console de mesa, vamos investir no console de mesa, que é o que a pessoa mais espera que a gente faça, né? Isso significa que todos os vazamentos e informações, etc., que aparecem, foram plantadas e servem um objetivo? Não. Às vezes, pessoas simplesmente cometem erros e, às vezes, pessoas trabalham e não levam muito a sério a confidencialidade e divulgam a informação mesmo com antecedência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O Metroid Remastered, ele chegou no Walmart com cinco dias de antecedência. E tinha gente vendendo ele na loja e entregando mesmo, não tendo sido lançado ainda. Algumas pessoas simplesmente não entendem das coisas, recebeu e coloca lá pra vender e é estoquista e não tem esse tipo de informação. E, às vezes, não faz nem na maldade, faz assim, sabe? Não teve um bom treinamento, etc. Às vezes, a pessoa faz da maldade mesmo e, sabe? Essas coisas acontecem. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e tchau.